O que aconteceu, dona Lourdes? Eu estava desempregada há dois meses. Aí a Priscila falava assim para mim, mãe, entrega currículo porque a crise está muito grande. Eu falei, não Priscila, fica calma que eu vou entregar o currículo e eu vou arrumar um trabalho. Aí ela falou, faz uns 20. Aí eu fui e fiz 10, fiz 10 currículos. Aí entreguei um na sexta-feira. Aí entreguei o outro, tudo na sexta-feira. Fui em outro lugar entregar, eu já saí empregada. Não fala. Verdade. E estava há dois meses empregada? Sim. E a senhora colocou isso em oração segunda-feira passada? Sim. Graças a Deus. Aí eu ungi esse currículo, ficou bem com bastante azeite. Na primeira firma eu falei, não, não vou entregar isso aqui, não tem muito azeite. Aí na outra eu falei, não, vou entregar porque é esse aqui que vai ser. Aí eu saí empregada. E a senhora entregou com azeite mesmo. Com azeite. E já saiu empregada de lá. Já saiu empregada. Aos anos 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 anos